11 horas e 22 minutinhos, você que está aí do outro lado não se esqueça de ligar e participar do programa da comunidade. Olha só minha gente, o domingo foi um domingo de manifestações no Brasil inteiro. Um ato contra o governo Dilma reuniu mais de 30 mil pessoas, 30 mil manifestantes só aqui em Manaus, na praia da Ponta Negra, na zona oeste da capital. Mas não foi só aqui não, o Brasil inteiro se envolveu nesse ato nacional contra o atual governo da presidenta Dilma Rousseff. E a gente vai ver como é que foi que a coisa aconteceu aqui na cidade, lá na Ponta Negra. Coloca na tela pra mim. Muitos manifestantes foram até a praia da Ponta Negra em Carreata. Carros e motos seguiram até o ponto de encontro. Nos prédios, o verde e o amarelo predominavam, para muitos símbolo da democracia. O motociclista todo também se sente prejudicado com isso e reunimos todo mundo para vir a Ponta Negra para manifestar contra a Dilma, contra o PT. Mas teve muito pichuleco do ex-presidente Lula. Trouxeram pra gente em São Paulo. Esse é um momento que o Brasil está vendo que não aguento mais esse governo que está toda hora manipulando as pessoas, está controlando. E a gente precisa desse diferencial. Um deles tinha dois metros e acredite, tinha alguém aí dentro. Vale tudo na luta contra a corrupção. Teve gente de cara pintada, juntos pelo Brasil. A cada hino nacional tocado, mais forte era o grito de protesto. De amor e de esperança, a terra desce. Alguns eram a favor do retorno do regime militar ao país. Do jeito que está, não dá pra continuar. Acho que precisa, sim, ser tomada uma outra atitude. Então, eu sou a favor, sim. Está precisando, né? Está precisando. Essa presidente aí acabou com o Brasil. Esse empresário fez questão de ir à manifestação apoiar o juiz federal Sérgio Moro, responsável pelo julgamento da Lava Jato. O juiz Sérgio Moro, esse cidadão, está dando a vida pelos brasileiros. Está se arriscando a ser assassinado, a ser morto. E não é, eu não posso me furtar a ficar em casa, no meu comodismo, sabendo que tem essas pessoas lutando pela gente. Faixas e cartazes também não faltaram. Alguns curiosos, outros polêmicos. Apesar das críticas nas redes sociais, os organizadores alcançaram o objetivo, levar milhares de pessoas às ruas e agora esperam o rigor da justiça. Hoje, o povo se despertou, porque está cansado desse desgoverno. A presidente que só faz coisas para prejudicar o povo brasileiro. Um dos momentos que chamou mais a atenção foi de paraquedistas com a bandeira do Brasil, tendo como paisagem o Rio Negro. Foi um ato que a gente resolveu fazer para homenagear o nosso Brasil e dizer que a gente está lutando para as mudanças acontecerem. Com muito orgulho, a gente está participando disso hoje aqui. E na praia, quem estava curtindo o domingo, aproveitou e teve até samba pelo impeachment. Durante a manifestação não houve nenhuma ocorrência, mas alguns manifestantes confundiram a sede pela democracia com a sede pelas bebidas alcoólicas. Muitos bebiam, enquanto os representantes discursavam. Melhor para os comerciantes, que aproveitaram e montaram uma espécie de área VIP. Segundo a organização do evento, 100 mil manifestantes passaram pela Ponta Negra. Mas segundo a Polícia Militar, a estimativa de público foi de 35 mil pessoas. Olha só, eu discordo da Isa. A Isa veio aqui dizendo, nós acordamos. Na realidade, o brasileiro nunca dormiu. O brasileiro, ele tenta sair um pouco daquelas escolhas presidenciais, legislativas, de rotina, que a gente normalmente vem mantendo o governo em determinadas escolhas. E quando a gente escolheu pela primeira vez aí mudar aquele quadro governamental que vinha trazendo o Brasil, a gente escolheu o povo. A gente, eu digo o povo porque a maioria foi a democracia e aqui eu não estou revelando o meu voto. Não estou dizendo em quem votei. Mas aí o povo acabou escolhendo o PT por meio do presidente Lula para administrar o país. Ficou duas legislaturas, dois mandatos, né? Legislatura não, ficou dois mandatos. E aí a gente traz aí a Dilma Rousseff, que também está a dois mandatos à frente do Brasil. Mas Isa, e eu falo para a Isa porque eu digo, nós nunca dormimos. Nós estávamos muito bem acordados na década de 80, quando nós fizemos a manifestação direta já. Nós estávamos muito bem acordados na década de 90, quando nós fizemos a manifestação dos caras pintadas contra o presidente Collor de Melo. E nós estamos muito bem acordados agora. Então a gente traz isso aí, porque toda vez que o brasileiro se incomoda com uma situação que sai dos limites, né? Que passa completamente da nossa aceitação. E aceitação não é aquilo que a gente diz assim, ah, estamos conformados, não. Essa aceitação que eu digo é que todo mundo sabe que existe, infelizmente, no Brasil, corrupção. Não é de hoje, não é de ontem. Só que quando a gente vê determinadas corrupções isoladas ali, a gente não acha que é grande o suficiente para levar o povo inteiro, todo o povo brasileiro às ruas. Mas tem um momento que a gente diz, já basta, já chega. Não dá para a gente continuar vendo o Brasil se acabando como a gente está. A gente está vendo o plano real se acabando. É isso que a gente está vendo. Nossa moeda desvalorizando, a gente está vendo a inflação crescer de novo e isso nos causa tristeza e nos causa revolta. E a revolta e indignação a gente faz de forma pacífica. E fizemos como fizemos ontem em todas as ruas do Brasil inteiro. Inteiro! Então o brasileiro, ele não é acomodado, ele não tem comodismo, ele não tem nada disso. A gente vai ali, olha, aguentando, aguentando, esperando o poder judiciário, esperando que o poder legislativo faça alguma coisa com o poder executivo. Que apesar desses três poderes serem poderes independentes entre si, harmônicos eles são. E eles também se fiscalizam. Um fiscaliza o outro. E tem que acontecer assim. Que é para que não ocorra desmandos. A gente viu a população toda indo para a rua ontem, dizendo que nós somos contra esse governo. Como nós fizemos na década de 90 com os caras pintados e tiramos o foracolo. A Avenida Paulista em São Paulo foi tomada por dois milhões de pessoas. Duas milhões de pessoas. Dois milhões de habitantes de São Paulo foram para a Avenida Paulista. 23 quadras foram tomadas por pessoas. Quer dizer, a gente vê aí a manifestação atuante. A gente aqui, é claro que Manaus, segundo a polícia militar, foram 35 mil pessoas que foram às ruas. E segundo os organizadores, eles estão estimando aí os 100 mil. Acho que não tem 100 mil realmente não. Mas acho que tem mais de 35 mil. Vamos fazer uma média aí de 50 mil? Vamos tirar aí com 50 mil? Queira ou não queira, foi. O pessoal foi para a rua. E também foi notícia nacional. Nós também fomos às ruas. Então a gente está trazendo aí toda essa notícia, toda essa confusão para vocês aí, para dizer que a gente está cansado. Já chega. Já chega de ver tantos desmandos, tanta corrupção, tanta coisa triste. Já chega. Quando o povo colocou o Lula lá na presidência da República, ele estava confiando que seria uma pessoa do povo e que tinha a honestidade do povo brasileiro. Mas infelizmente aí, o que a gente tem visto aí, são esquemas, atrás de esquemas, envolvimento nessa bandidagem que é a Lava Jato. Infelizmente, a gente está vendo isso. Então a gente traz aqui essa manifestação popular para dizer, já chega sim. Já chega de tanta corrupção. Eu não estou me referindo só aos presidentes, ao ex-presidente Lula e à presidente Dilma Rousseff, não, que também está se suspeitando aí que saiba de alguma coisa. Eu estou falando de tudo. É a corrupção no gato, na conta de energia. É a corrupção no troco, que a gente esgana e não devolve. É a corrupção em cada momento da nossa vida. Porque como eu vi uma vez, que me marcou muito, uma situação que eu estava fazendo comunidade, o caboclo foi lá e jogou um papel de bombom, cada um mede os seus atos de acordo com a sua referência. Tem gente que faz gato em água e luz e acha que não é uma grande coisa. Não, eu vou fazer porque todo mundo faz. Não é o errado, é errado. Mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o certo é o certo mesmo que ninguém o faça. Então a gente tem que parar com isso, tem que começar a ensinar as nossas crianças agora que a honestidade tem que estar em cada segmento da nossa vida, não só na política. Tem que estar no nosso dia a dia, na escola, no lápis do coleguinha que a gente pegou emprestado e não devolveu, no nosso trabalho. Tem que estar em todos os momentos da nossa família, na nossa casa, em todos os momentos e em cada setor da nossa vida. Não só na política. O político não pode levar esse estigma de que ele é corrupto. Tem muita pessoa que é economista que é corrupta, administradora que é corrupta, advogado que é corrupto, jornalista que é corrupto. Infelizmente, e a gente tem que parar com esse estigma. O político, ele tem projeção nacional porque vai para a televisão, vai pedir voto e aí todo mundo sabe quem é. Mas tem muita gente que está lá no seu cantinho que também é corrupta. Então a gente precisa mudar isso. É preciso que a gente ensine às nossas crianças de hoje que corrupção só leva à desgraça. Desgraça econômica e à tristeza. Para que no futuro a gente tenha, não nessa geração que infelizmente a gente não vai corrigir essa geração, mas no futuro para que nós tenhamos uma geração honesta, correta e políticos dignos. São 11 horas e 32 minutos. Você que tem do outro lado pode ligar e participar conosco do programa da comunidade. Inclusive mandar mensagem pelo WhatsApp. O nosso WhatsApp, a gente brinca aqui durante o programa, pega as fotos das pessoas que vão mandando mensagens, pedindo beijo e tudo, mas o nosso WhatsApp serve para a denúncia da comunidade. Como essa denúncia que a gente vai trazer para você agora. Um buraco fechou uma das ruas do Nova Cidade, na zona norte da capital. Um buraco, é até antagônico, um buraco fechou a rua. O buraco está impedindo a trafegabilidade de carros e pessoas lá na Cidade Nova. E a gente vai trazer agora a notícia. E é a denúncia da comunidade no nosso WhatsApp que foi para a tela do Agora. Coloca para mim. A denúncia foi feita por moradores que não aguentam mais a situação. O buraco é tão grande que impede a passagem de carros e coloca em risco os pedestres que passam por aqui. A gente sempre que vem para cá, a gente vinha por aqui, era mais próximo, perto de casa aqui. Agora você tem que dar o balão todinho por lá, subir a ladeira, fazer esse retorno todinho para vir para cá por causa dessa, uma cratera que já está aí, né? Porque era um buraquinho mínimo, a prefeitura veio e cavou, aí joga para a Manaus Ambiental e fica assim. Aí está, a casa da minha mãe ali está para cair no buraco já, ser derrubada por causa disso aí. E ninguém toma responsabilidade disso aí. Além disso, um buraco está cheio de lixo e água parada, o que pode trazer aos moradores o risco de doenças como a dengue, o zika vírus e a chikungunya. Um buraco surgiu há dois meses em decorrência das águas que descem no conjunto pela rua Fábio Lucena com a Delmar Brás. Segundo informações, há duas semanas a prefeitura esteve no local, aumentou ainda mais o buraco e não voltou para consertar. E quem sofre com isso são os moradores do bairro Cidade Nova. Só que eu sou prejudicada, minha casa está quase já traindo aí, como é que está? Vocês estão vendo como é que está, né? Está quase levando tudo já a minha casa e não tem nem como, às vezes até para entrar fica ruim, que eu posso até correr o risco de cair dentro desse buraco. Simplesmente eles falaram que não é da parte deles, não é com eles, é com a água da Amazônia, porque é uma tubulação e não tem nada a ver. Então, se não tem nada a ver, por que eles vieram cavar com a máquina e não fizeram nada? Deixaram a gente haver navios. Eles já cobraram da prefeitura melhorias, mas a Secretaria de Obras passou a responsabilidade para Manaus Ambiental. E nem a concessionária de águas respondeu às reivindicações. Olha só, minha gente, deixa eu ler aqui, por favor, você que está aí do outro lado, vamos acompanhar qual foi a resposta que a Semif deu. A Semif disse que tem conhecimento do caso e no local foi identificado um desanelamento de tubo que foi recentemente corrigido. As equipes do Distrito de Obras da área permanecem no local executando os serviços necessários. Na sequência, a via será devidamente asfaltada. Então, eu estou desconfiada aqui, viu, diretor? O Ivan Nascimento está trazendo para mim aqui a informação. Nós solicitamos notícias de dois órgãos. Nós solicitamos da Semif, duas notas, né? Uma da Semif, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, e outra da Manaus Ambiental. Mas a Semif já disse para a gente que houve um desanelamento aí. Então, ele está no local para corrigir isso, mas a gente traz aqui o que é o serviço, né? O serviço prestado. O serviço é prestado, é fechado, coloca ali a camada asfáltica e aí, infelizmente, chega um tempo depois e destrói tudo. A gente, infelizmente, tem um prejuízo enorme. Isso aqui é um dinheiro público que foi jogado fora e outro dinheiro público que vai ter que ser investido para poder corrigir. A gente não pode aqui ver situações como essas. O serviço tem que ser primoroso, caprichado e eficiente de primeira. A gente não pode ver as nossas ruas serem consertadas. Conserta, estraga. Conserta, estraga. Conserta, estraga. Não dá para a gente continuar desse jeito. Porque é um dinheiro que poderia já estar sendo investido em outra área, em outra rua, em outro momento da cidade. Agora vai ter que voltar todo mundo para lá, né? Porque pelo menos ali, no dia que a Cíntia foi ali, a Cíntia Valadares, que é que está trazendo a notícia para a gente, não tinha nenhuma máquina trabalhando. Não tinha ninguém lá no local trabalhando. Não sei como é que vai ser, não sei se hoje já tem gente lá. A Semif diz que já vai mandar máquina no local para poder resolver isso aí. A gente espera que seja resolvido o mais rápido possível. Porque deixar uma obra quebrada, como essa aqui, destruindo a rua, a ação do tempo, vai ser pior. Vai acabar a rua inteira. Então a gente traz aqui como uma espécie de cobrança mesmo, uma cobrança séria. É preciso que a gente pare de fazer o serviço pela metade. É preciso que a gente... Se vai começar uma obra em determinada rua da nossa cidade, e aqui a gente está trazendo das cidades novas, ou na norte da capital, se vai começar a obra, termina a obra. Não larga as manilhas lá, não larga material ali jogado. Não larga aqui, não deixa a população vendo o dinheiro público ir embora com a água da chuva. Porque tudo isso aqui é dinheiro público. É o dinheiro do imposto. É o dinheiro do IPTU, que já foi pago. É o dinheiro do imposto de renda, que vai ser declarado até o final de abril. É o dinheiro do ISS. Então a gente precisa trazer uma resposta à população. Não é porque eu pago menos ou mais impostos. E aí eu vou trazer aqui uma analogia que o Ivan até fez. Para a pessoa que ganha pouco, a quantidade de imposto que ela paga já é demais. Para quem ganha muito, a quantidade de imposto que ele paga também é muito. É muita. É uma quantidade enorme de imposto. Então a gente, cada um tem seus problemas. Cada um tem sua proporção. Agora, tirar a razão de quem está ali com a sua rua quebrada, a gente nunca tira. Porque essa pessoa tem a razão dela. Ela está com a rua ali destruída. E aí a pessoa fica à mercê da vontade ali do órgão público para resolver. Não dá para ser desse jeito. O Semif já respondeu. Disse que vai botar máquina e equipamento lá no local para resolver isso aí. Porque apesar de ter sido feita a obra, houve um desanelamento. Acabou invadindo de água de novo ali esse buraco. Só que está trazendo um prejuízo enorme. E é preciso que seja resolvido. Que é para não aumentar mais ainda, aumentar a proporção do prejuízo, aumentar o tamanho do buraco. E acabar deixando a população sem acesso. E isso não dá para ficar. Então a gente está trazendo aí mais uma denúncia da comunidade. Denúncia essa em resposta aí pelo nosso WhatsApp. Pessoal que mantém contato direto conosco pelo WhatsApp. Mantenha aí o WhatsApp como ferramenta de comunicação, de interligação. A gente está aqui para isso, viu minha gente? Mais uma vez a gente traz uma denúncia da comunidade pelo nosso WhatsApp. Lembrando aí também que tem o 3307-3951 e o 3307-3952. Vamos lá então? Você que está aí do outro lado acompanhando a gente, que está mandando mensagem em tempo real. Trazendo mais de 1.500 mensagens todos os dias. Durante aí o programa a gente vai acompanhar mais uma vez aí. Como é que está lá o WhatsApp? Será que está movimentado mesmo? Estou desconfiada que está muito movimentado não, hein? Eita papinha! Maria Eduarda! Um grande beijo, peixinho. Coração explode para você, Maria Eduarda. Essa papinha está gostosa. Olha, tem uma denúncia aqui. Para confirmar. Pulou a denúncia. A gente estava aqui trabalhando com o mototaxi. Quando foi fazer uma corrida para duas mulheres. Elas estavam na grande circular. Elas fizeram a corrida com esse mototaxista. E fizeram uma emboscada. Levaram o mototaxista para os assaltantes. Eles eram três e estavam armados. Olha só o que aconteceu. Duas mulheres. E olha a denúncia da comunidade também. Denúncia de polícia. As mulheres pegaram o mototaxista e acabaram levando o mototaxista para uma emboscada. Tem que fazer o boletim de ocorrência, viu? E torcer ali para que a polícia chegue à autoria dessas mulheres. É importante dizer que a polícia civil tem ali um perito para fazer retrato falado. Então você tem que ficar atento aí para saber descrever a pessoa. Porque retrato falado também serve como identificação. Pedindo um alô ali para a mulher Graciete Castro. Poxa, de que bairro? A Graciete Castro, de que bairro, hein? E quem é que está pedindo beijo? É a mulher aqui de quem? Tem que dizer. Porque quantas Graciete Castro tem aí na cidade, né? Vamos mandar um beijo. Graciete, um grande beijo para você, viu Graciete? Diz o bairro, né? O Josemã já estava lá digitando. Qual é o bairro? Aqui a Alana. Alana. Um grande beijo. Alana da Compensa 2. Um grande beijo para todo mundo da Compensa 2. Zona Centro-Oeste da cidade. Beijo, pessoal da Compensa. Muito obrigada aí pela audiência. Olha aí, mais beijos aí. Um beijo para minha neta. Nete Serrão. Poxa, me manda um beijo. Cadê o bairro, vovó? Lindas da mamãe. Olha aí, todo mundo da cidade nova. Um grande beijo. Pronto, está todo mundo beijado. E vamos lá, Josemã, quero denúncia, tá? Josemã, selecione aí as denúncias do nosso WhatsApp, que eu quero denúncia. Olha só, são 11 horas e 41 minutos. Você que está aí do outro lado. A gente vai trazer informações agora para vocês. Sobre a Semana do Ouvidor. Essa semana toda vai ser aí uma semana de comemorações e de se chamar a atenção às pessoas, essa figura tão importante do nosso Estado, que é a ouvidoria do Estado. A gente está aqui com a Paloma Busagro. Tudo bom, Paloma? Que vai conversar com a gente sobre esse Dia Nacional do Ouvidor, que acaba virando a semana inteira, né? Sim. Paloma, bom dia, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Qual é a importância da ouvidoria? A ouvidoria está aí há quase 20 anos, sempre à disposição do cidadão, a fim de intermediar toda e qualquer insatisfação, elogio, denúncia e reclamação do cidadão para a administração pública. Então a pessoa vai lá, faz a denúncia, reclama do serviço público e vocês fazem o quê? Qual é o segundo passo? O segundo, a gente registra a reclamação que pode ser sigilosa, pode ser anônima, pode ser identificada de acordo com a decisão do cidadão e a gente intermedia junto ao órgão administrador. Então, hoje nós temos uma rede de ouvidoria, nós temos o Tribunal de Justiça, a Assembleia Legislativa, temos vários órgãos dos poderes executivo, legislativo e judiciário que trabalham também dessa forma. Então, registramos o manifesto, encaminhamos ao órgão, no caso da denúncia, seja municipal, estadual, federal, se compor a rede e tem de 20 a 30 dias para dar essa resposta e intermediar o trato desse manifesto. Se o órgão não responde, como é que vocês lidam com o órgão que não responde? A gente não tem muita essa dificuldade de o órgão não responder, na verdade, né? Não temos, não. Temos também o Ministério Público, lembrando, vale ressaltar, e nesses casos de não informação, a gente trata direto com o gestor da pasta. A ouvidora trata direto com o gestor da pasta. A gente não tem tanta essa dificuldade, não. De secretaria, isso. De infraestrutura, se for municipal. Também, também. De secretário para secretário. Secretária municipal de educação, de saúde. Temos a ouvidoria também da SEDUC, temos a ouvidoria de saúde, temos a ouvidoria do sistema de segurança pública, do serviço de segurança pública, a ouvidoria municipal. Então, são várias ouvidorias. Ministério Público, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho, que compõe a rede. Então, dificilmente a gente não tem essa resposta para o cidadão. Paloma, como é que vai ser a semana? O que é que vocês vão fazer durante essa semana tão importante para a ouvidoria? Hoje, nós tivemos um ato de conscientização, de divulgação, de mobilização no Aleixo, esquina com a Paraíba. Amanhã, estaremos na Zona Leste, distribuindo material para divulgar esse serviço para a população. E na quarta-feira, nós teremos a solenidade, em comemoração ao Dia do Ouvidor, que será de 8h a meio-dia no auditório da UAB. O diretor está me informando que nós temos umas... Não, não tem. Ok. A gente não tem aí. A gente ia ter umas fotos, mas parece que não conseguiu essas fotos aí. Mas vocês estão fazendo um evento bem cedinho, né? Sete horas da manhã? É, das sete às nove, que é a hora de maior fluxo no trânsito, que as pessoas estão indo para o trabalho ou estão indo resolver problemas pessoais. E, de repente, num desses momentos, a gente pode estar aí, essa informação pode estar aí ajudando a intermediar a resolução desses casos. Tem um telefone para contato, caso alguém queira fazer uma denúncia, assim, pelo telefone, ou só pode fazer a denúncia pessoalmente lá no OAB? Não, nós temos três canais. É o presencial, que tem cada PAC da capital, tem um posto de ouvidoria. Temos o 1621, que é um quadridígito, e temos também diretamente pelo site, pelo www.ouvidoria.am.gov.br. Quando a Paloma diz quadridígito, a gente está dizendo para você que você pega o telefone e digita lá 1621 somente e vai cair lá numa ouvidora e vai ouvir a reclamação da pessoa e vai fazer o registro, né? A pessoa que atende também é ouvidora, atua como ouvidor, então vai poder orientar. Se não for um caso de ouvidoria, dá pelo menos um encaminhamento ao departamento corretamente. E vocês entram em contato de novo com a pessoa depois que obtém essa resposta? Se a denúncia não for anônima, né? Porque quando a denúncia é anônima, é difícil entrar em contato. Quando a denúncia é anônima e sigilosa, nós não temos como dar esse retorno pela falta de identificação ou pelo sigilo da identificação. Quando a pessoa se identifica, sim. A cada movimentação do manifesto, a gente vai dando o retorno. É nossa obrigatoriedade de dar pelo menos o retorno a cada 30 dias caso ultrapasse aqueles manifestos que vai para a correção ou que precisa de investigação. Aí não tem como não passar esse prazo de 30 dias. Mas a gente vai dando, sim, as notificações dos andamentos do manifesto. Como é que a população pode ajudar no trabalho da ouvidoria? Utilizando. Utilizando a ouvidoria, denunciando, reclamando e, enfim, elogiando se tiver algum... se tiver o caso de elogio, de registrar um bom atendimento, de denunciar um ato fraudulento, de reclamar de uma insatisfação do serviço público. É importante isso aqui, sabe por quê, gente? Porque tem muita gente que diz, né, Paloma, que a gente não tem voz, ah, ninguém me escuta, ninguém me ouve falar. A ouvidoria está aqui para isso. Exatamente. Para dizer para o cidadão que você tem voz, sim. E a ouvidoria, como acesso aos órgãos, né, como acesso, inclusive, aos gestores das pastas, ao dono do gado lá, o pessoal que está lá na frente das pastas que regulamentam os serviços, a ouvidoria está aqui para isso. Para dizer para você que você tem voz, sim. E se for o caso, fala com o secretário. Ou o secretário da educação, ou da infraestrutura, ou da saúde, mas vai falar direto com o secretário para resolver isso, né, isso, Paloma? Exatamente. Estamos lá para lhe ouvir. Lembrando, temos as três ouvidorias especializadas, saúde, educação e segurança, e temos as demais, que é o Tribunal do Trabalho, temos a Assembleia Legislativa, tem a ouvidoria e é corrigidoria também. Temos a do Tribunal de Justiça, que é a ouvidoria. Enfim, temos a ouvidoria municipal, que acabou de relatar o ato, né? Então, assim, você teve um problema com a avanosa ambiental, não resolveu, temos a ouvidoria da Açã, que é o órgão regulador, que também compõe a rede de ouvidorias. Tem a ouvidoria do Hospital 28 de Agosto, a ouvidoria das maternidades, então as pessoas não sabem que dentro desses órgãos tem a ouvidoria. Ou você busca diretamente a ouvidoria dentro do órgão, ou você faz o seu manifesto através desses três canais de atendimento que a gente já conversou aqui. E é importante essa semana para justamente deixar você claro dos seus direitos aí, aclarar essas ideias aí na sua cabecinha, na cachola, para poder você entender que direito é direito. Então a gente traz essas informações para você aí para dizer que a ouvidoria está aqui para ouvir você. Repete de novo os meios de contato, os telefones, o site, como é que a pessoa faz, qual é o caminho para poder chegar lá na denúncia? Pela internet, acessa o www.ouvidoria.am.gov.br. Lá você faz seu manifesto, pode anexar fotos, vídeos, áudios, tudo isso que embase o seu manifesto. Pode ser pelo quadridígito, pelo telefone 1621 e pessoalmente nos postos de atendimento que ficam dentro dos parques na capital. Ok. Muito obrigada, viu? De nada. Uma boa sorte nessa ação aí. Tomara que muita gente vá lá fazer reclamação, tá? Se está insatisfeito tem que reclamar, não adianta ficar em casa dizendo, ah, não vai adiantar nada reclamar. Não adianta nada é ficar em casa. E olha só, a gente vai trazer agora, vai ficar aqui comigo, viu Paloma, 11 horas e 48 minutos, a gente vai trazer agora a Priscila Gama. Onde está a Priscila Gama? A Priscila Gama está trazendo informações para a gente nesse dia de hoje, nessa segunda-feira. Bom dia, Priscila. Bom dia para você, Márcia. Bom dia a todos que acompanham o programa agora. Olha, hoje o nosso link ao vivo vai ser bom para cachorro, viu Márcia? Porque hoje é considerado aí nacionalmente o dia dos animais. E nada melhor, né, que a equipe do programa agora vir aqui para um abrigo de animais. Aqui são mais ou menos aí uns 140 animais, cachorros, né, vira-latas. E é daqui que saem muitos, né, doados para aquelas famílias que não têm condições de comprar um cachorro de raça. E aí é uma das opções para quem quer ter um animal de uma forma mais barata, né? Daqui a pouquinho a gente vai dar detalhes de como fazer para conseguir, né, fazer parte dessa doação de como receber um desses animais. Vamos falar com a proprietária aqui desse abrigo independente e além disso também informações necessárias para os cuidados necessários, né, que nós temos que ter com esses animais. Eu volto com você aí no estúdio. Fiquem com a dica da Márcia. Clotrimix Creme, o tratamento mais eficaz contra as micoses de pele, agora apresenta Clotrimix Esmalte. Clotrimix Esmalte é a solução mais rápida e eficaz para o tratamento das micoses nas unhas causadas por fungos. Clotrimix Esmalte possui nanotecnologia, por isso age mais rápido e mais profundo, penetrando nas unhas e matando os fungos causadores das micoses em até 40 dias. Para tratar as micoses nas unhas, a forma mais econômica, rápida e eficaz é Clotrimix Esmalte. Agora, para tratar manchas na pele, pano branco, frieiras e outras micoses de pele em poucas semanas, a solução é Clotrimix Creme. Clotrimix, o fim das micoses. Mas atenção ao chegar à farmácia, peça Clotrimix. Só Clotrimix é produzido com as melhores substâncias e dentro dos mais rígidos padrões de qualidade. A linha Clotrimix está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas drogarias Angélica e Forma Bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troque de farmácia, mas não troque de produto. 11 horas e 50 minutos, a gente vai trazer ainda nesta edição do programa da comunidade. Um grupo de amigos, um grupo de amigos que adorava festas rave, adorava passear de lancha e adorava traficar drogas sintéticas. Aqui é a quadrilha Ostentação, que como se não bastasse trazer perigo e traficar drogas sintéticas em festas rave, eles também faziam vídeos mostrando toda essa farra. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto